Sociedade Civil relata desenvolvimento de infraestrutura e a Timor-Leste se dá o que acessível para a maior eficiência. Mas que não é, Sociedade Civil aprecia o programa oitavo governo, batida em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Lheu-se conferência e imprensa que interferem na rede Sociedade Civil, Corp Grupo Transparência, Sabino Fitton, relata, resultado monitorização cada desenvolvimento de infraestrutura durante o implemento da Timor-Leste se dá o que acessível para a maior eficiência. Também, Sociedade continua a recomenda para o governo, atuando a atenção para a situação, atuando a maior eficiência para o desenvolvimento do governo Halao. Existe para o governo, o orçamento geral do Estado tem que ser inclusivo. Também, a jornada orçamentais não será tão boatida, que tem de um crescimento inclusivo. Então, espera que a infraestrutura seja desenvolvimento, seja... Agora, ainda, seja o plano de Halao e o dia, para ser inclusivo, para o Itenia Malo, que seja, para rolar parte do processo de desenvolvimento do Itenia Reino. E a sua encelo, Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, aprecia plano no Programa Nacional Oitavo Governo, NEB, e a jornada orçamento Batinan Rihunrua, Ruanulo Resinrua, o cenário orçamento, a muda do dólares americano, bilhão ida, ponto lima, o definição programa importante, Haneçam, capital social, habitação no inclusão social, setor produtivo, desenvolvimento setor privado, desenvolvimento rural, no prioridade e cusma governação. A sociedade civil aprecia a sinceridade do governo Nian, NEB, mais um fundamento, capacidade de analisa, contextual, não analisa a situação no Timor-Leste Nian, NEB, Bela identifica setores prioritários, NEB, acerta de uma necessidade no desafio do povo na sustentabilidade do Timor-Leste no Estado. A sociedade civil declara que apoiou a iniciativa do governo Nian para que o povo não mora no Estado em 2022, nos mobilizamos apoio da comunidade do Timor-Leste, na comunidade internacional, na política brilhante do governo Timor-Leste Nian e Danilo. A sociedade civil declara que apoiou a iniciativa do governo Nian, Hodi, Hadia, Povu, Nian, Moris, Lihusi, Orçamentos, no Estado, Tinan, Rihun, Rua, Ruanul, Ressin, Rua, não se reafirma, se mobiliza a comunidade do Timor-Leste no internacional para a política brilhante do governo Nian. João Guterres, Zulio de Jesus, Bayer Teteli.